Então tem muita, que eles chamam de maçonaria azul, tem a maçonaria azul, a maçonaria vermelha. Então são as linhas francesas e inglesas, que era uma discussão também entre as duas potências militares da época. Então os ritos basicamente são o que eu falo, é a língua própria de cada localidade. E a gente reconhece oito delas, porque também para você ter essas oito estruturas de ritualismo, você tem que ter a oficina-chefe, você tem que ter os corpos filosóficos, você tem que ter uma estrutura muito grande para segurar a garantia técnica e de instrução desse ritual. Então se você começar a abrir isso muito, você vai precisar de muita estrutura. Por isso é a limitação de alguns rituais. Vamos ler então os comentários. Eu convido o Mirael aí para ler os comentários. Então vamos lá, vamos fazer um registro, tanto do pessoal que está aqui dando boa tarde para a gente, tanto a gente já tem aqui uns comentários, algumas vivências e também temos perguntas. Então vamos lá no início com o Elton Ramos, ele deixou um boa tarde para a gente, assim que a gente começou a live com vários pontinhos, então acho que ele estava um pouco ansioso. Temos o Cristiano Carvalho, que já foi falado aqui pelo Fael, e ele é um membro do canal, então pessoal, o que é um membro do canal? O que é se tornar um membro do canal? É você ficar mais... Na verdade existem vários motivos para isso. Desde a exclusividade... Aparece aí, Mirael. Ah, eu esqueci de desconectar a câmera, você acredita? Ah, você está de bem. Mas eu vou dar um jeitinho aqui para vocês, por enquanto só minha voz aqui está aparecendo. Fala do membro aí então, a gente fugiu. É, deu uma escapadinha hoje. Mas o que é você se tornar um membro? É você apoiar o canal, é você estar mais próximo do canal, existem diversas modalidades, existe também a questão da exclusividade que membros têm, por estarem apoiando o canal, incentivando aqui as entrevistas, e é muito interessante porque é uma forma também de incentivar esse projeto. Que vocês veem que a gente já está aqui há um tempo, né Fael? Há diversas entrevistas, muito conteúdo bacana. Vocês que vêm acompanhando a gente sabem que é um trabalho feito com seriedade, a gente está falando aqui de um contexto espiritualista, universalista, que vem trazendo convidados. Assim como hoje, a gente trouxe o Flávio falando sobre a maçonaria de forma séria, de forma responsável. Então é uma forma também de estar apoiando aqui o canal, estar incentivando a gente. E é bacana que quando a gente se vê, que a gente se reconhece, vai criando essa comunidade. Então, caso vocês queiram estar mais próximos da gente e querer participar, é bem simples. Você pode se tornar membro aqui embaixo, pertinho do Escrever, tem as modalidades lá. Fiquem à vontade, tá? Agradecendo aqui ao Cristiano por estar aqui junto com a gente. Temos também Marcos Manaco. Ele deixou um boa tarde, Fael, Flávio, Mihael e a todos do chat. Marcos que fez uma aula maravilhosa lá no IPTB sobre o sistema Manaqui. Manaqui esteve aqui também no podcast já, né? Falando sobre o Manaqui For All. Verdade, pessoal. Tem uma entrevista maravilhosa aqui para vocês verem. Temos o Edésio. Ele diz, boa tarde, Fael. Um grande abraço. Ele já trouxe esse carinho ao querido Flávio. Irmão, esse daí é nosso irmão aí. Manão. Literalmente Manão. Manão, é. Irmãozão. Gratidão por estar aqui, viu, Edésio? Sempre fortalecendo, sempre solicito aos irmãos. E aí a gente tem um comentário aqui, um registro do Gustavo. Ele diz assim, boa tarde. Estou fazendo 42 anos hoje. Então, parabéns, Gustavo. Parabéns. Que as melhores energias cheguem até você aí, Gustavo. E que bacana que está aqui com a gente, né? Comemorando seu aniversário, né? Nessa entrevista maravilhosa. E aí ele diz assim. Quando eu tinha 8 anos, eu ficava em frente a uma loja maçônica para ver os maçons se reunindo. Obviamente, eu não sabia do que se tratava. Mas a energia me atraía. Me identifico muito. Eu sou músico desde 1986. Mas sou tão discreto que as pessoas até ficam meio incomodadas comigo. Mas ele deixou esse relato aqui para a gente, né? Parabéns, Gustavo. A gratidão pelo seu relato, pela sua experiência. Espero que você esteja aí gostando da live. E aí ele diz que, na verdade, quem agradece é ele, que o conteúdo está maravilhoso. Temos o Rogério também. Ele deixou uma boa tarde aqui a todos. Temos o Rafael, que diz que maçonaria para aposentados. E em seguida ele disse, maçonaria é jogo de interesses. Manda no mundo. Por isso, o mundo está não tão interessante. O que vocês têm para falar em relação a esse comentário? Tem vários aposentados mesmo. Mas também tem que não é abenço aposentado ainda. Se fosse considerar a dedicação de tempo que a gente tem que ter para a maçonaria, eu acho que a aposentadoria seria o caminho. Como a gente falou agora, a gente gasta bastante com isso. Tanto dinheiro quanto tempo. Principalmente tempo. O que eu posso falar para... Como é o nome dele? O nome dele é Rafael. Rafael. Então, Rafael, na realidade... Vamos lá. A maçonaria não manda no mundo. O que manda no mundo hoje, como sempre, foi o dinheiro. E em cima de toda essa parte financeira, a gente vê os interesses de cada um. A maçonaria não se envolve diretamente com o dinheiro. Não é esse o objetivo. Se você pegar a história da maçonaria, você vai ver várias... Toda a estrutura de crescimento americano foi baseada em vários maçons. Mas não só porque eles eram maçons, mas sim porque eles faziam parte de uma estrutura política da época. Como aconteceu aqui no Brasil é a mesma coisa. Na proclamação da república, a independência do Brasil teve muito envolvimento de maçons. Mas por quê? Porque esses irmãos estavam imbuídos de fazer a melhoria. O mundo está a três pontinhos. É muito difícil de você avaliar dessa forma. Porque ele evolui a cada dia. E a gente sabe que o ser humano é complicado, porque ele tem vários defeitos. Se ele não trabalhar em cima da melhoria dos seus defeitos, o que vai acontecer é exatamente isso. É ele olhar para o próprio rabo, que nem a gente fala, e aí ele vai fazer só os interesses dele. Então, o que a gente precisa mais é exatamente o contrário. É distribuir conhecimento, cultura, e ajudar as pessoas mais carentes. Então, a minha visão maçônica e dos maçons que eu conheço é nessa linha. Mas existem muitas pessoas falando sobre isso como se fosse dessa forma. É uma pena, porque se vocês quisessem nos ajudar, nós temos muitos eventos beneficentes. E aí vocês vão ver o trabalho da maçonaria sem saber que essas pessoas são maçons. Eu vejo no exemplo que eu sou de Sorocaba, boa parte das entidades que fazem benemerência, inclusive o Mapai da Vida, essa casa de velhinhos, tem várias entidades que são de benemerência que ninguém sabe que são maçons que tomam conta. E, na realidade, a diretoria toda é. Mas ninguém está interessado em aparecer com isso. Mas sim fazer com que essas pessoas melhorem as suas vidas. Então, espero que você leia mais sobre o assunto, porque eu acredito que você vai conseguir ter uma outra visão do que a maçonaria. Com certeza, com certeza. E vamos lá, vamos lá. Tem mais comentários aí? O próprio Rafael também aconteceu. já antes mesmo da gente continuar aqui esse comentário. O Wagner Mone, ele diz grande plaga para mim... E mãozão também. Mãozão da fraternidade da pedra. Um abração. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal, e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo, e o episódio completo está aqui na descrição. Pael Molina falando. Um grande abraço.